Palanque tamanhos grandes, tá cheio de novidade, você tem conjuntos pra arrasar, você tem meia estação, tudo com bom gosto, tecidos novos, tem estampas novas e aqui você encontra de tudo, tá? Do 48 ao 60, palanque tamanhos grandes, desde a moda praia, lingerie, tudo com bom gosto, variedade, cores e nessa semana você vai encontrar essa promoção em bermuda jeans e bermuda de sarja com lycra por 19 reais. Tem numeração completa, tem várias cores pra você, por apenas 19 reais você leva uma bermuda, tem também a promoção em calça jeans, ó, várias lavagens, desde o mais claro até a mais escura, tem outras cores do jeans, esse é o jeans retro dye, 39 reais e você pode dividir, tá? Tá tudo em 4 vezes sem juros, você veio na Palanque no domingo, você divide em 5 vezes sem juros e com 10 reais você leva regatas, blusas, malhas, tem lisa, tem estampada, com apenas 10 reais você vai comprar aqui na Palanque. Durante a semana, segunda a sábado, 4 vezes sem juros, só no domingo em 5 vezes sem juros, do 48 ao 60. Te atende de segunda a sábado até às 18, no domingo até às 15 horas. A loja de Santana fica na rua Alfredo Pujol, 157, o telefone é o 6979-2176. A loja do Tatuapé fica na rua Tuiuti, 2390, o telefone lá é o 2934523. Do 48 ao 60, tudo na Palanque, tamanhos grandes, vem aproveitar!